E aí Inscreva-se Tá gostei na smoke A vi pop Oh Pois está Pois está, sabe como é que ele estava? Estava no cantinho à direita do pop Mas como me disseste que ele não estava lá dentro, eu não olhei Eu acho que eles puxaram mesmo Não, 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 o gajo estava no cantinho do ar